Fala aí meus amigos, onde é que a gente tá? Vila Nova de Gaia! É galera, decidimos voltar a morar em Gaia. Mostra aí, mo, nossa casinha. E dessa vez, gente, eu encontrei uma casa que não precisa de enfiador, não precisa de calção, entendeu? É só você pagar e entrar. E aqui, ó, ó, que maravilha. Olha aí o quartinho, gente. E você divide com um animalzinho. É um gato, mas ele não tá aí no momento. Brincadeiras à parte, meus amigos, voltamos a morar em Gaia. E a gente vai mostrar nossa rotina aqui pra vocês, o lugar que a gente tá ficando. Mas antes, né, vamos explicar pra vocês, né, porque que a gente fez essa confusão toda, né? Gente, brincadeiras à parte, mas nós não nos adaptamos lá em Alcobaça, né? Vou falar pra vocês assim, tinha emprego que a gente conseguiu, tinha arrendamento, tinha quarto, sim. E até com preços melhores do que aqui, né? Aqui em Vila Nova de Gaia e Porto, que é cheio. Mas eu e o Thiago, a gente já tinha uma rotina muito agitada, né? E acho que tá lá no interior, né, amor? Então, depois de toda essa confusão aí, fomos lá. Mas compensou porque a gente viu, eu vi minha amiga e tudo mais, e a Annalice. Então, valeu a pena passar por lá. Mas a gente ficou uns dias e percebemos que nós somos a cidade grande. É, galera, a gente tá acostumado aí a pegar o metro, pegar ali alguma coisa que tiver a porta, né? Porque nada mais é do que se você for morar num litoral, numa cidade mais pequena, no interior, você vai ter que ir com um pouquinho mais de grana pra você comprar um carro, né? Pra você poder ir trabalhar nos lugares um pouco mais longe. E aquilo, a gente mostrou pra vocês, a gente gosta de mostrar pra vocês a nossa rotina. Somos imprevisíveis, né? E como a gente falou pra vocês, a gente veio pra cá de novo com pouca grana. Então, a gente tomou essa decisão, né, de voltar pra Gaia. Por quê? Porque aqui é onde a gente viveu, né, por dois anos. Então, a gente nada mais do que estar muito acostumado, né, no lugar, né? A gente conhece os lugares pra trabalhar, a gente conhece pessoas aqui também pra ficar, né? Hoje, eu vou dizer pra vocês que o arrendamento por aqui não está fácil, né? Não é uma coisa que vocês já vão chegar logo de cara e já vão conseguir por um preço bom, né? Sem ter ali seus contatos. Mas tá muito difícil, né? Só que, como eu disse pra vocês, a gente tem o network, a gente tem amigos por aqui. E a gente conseguiu um quartinho pra ficar, né, amor? Exatamente, conseguimos um quartinho aí com um amigo do Thiago. A gente não precisou da calção, mas deixar bem claro pra vocês que essa não é a realidade atual. A realidade atual de Portugal tá muito difícil. Ainda lá em Alcobaça, a gente tinha visto sem calção e tudo mais, né, amor? Por ser mais afastado. Mas aqui, todo lugar que eu pesquisei, pedia calção, gente, pra um quarto. Então, assim, tá difícil. E casa ainda? Nossa, né? Pé de três, quatro, pé de viador, pé de IRS, pé de tudo. E que é isso, né, gente? Todo mundo sabe aí que alugar quarto já é uma ilegal, né? Diante dos olhos aí do governo. Mas ainda assim, a galera, além de alugar, né? Que é uma coisa que ajuda muito hoje em dia, querendo ou não, pros arrendamentos, né? Todo mundo que é imigrante precisa alugar um quarto. Ainda assim, a galera tá pedindo calção e renda adiantada pra quarto, gente. Já é ilegal alugar quarto. Aí a galera quer mais ainda e a menina falou até enfiador pra quarto. Imagina o quanto é valioso um quarto aqui, né? Mas, em compensação, emprego aí tá bem positivo. Tem vaga em todos os lados. Agora tá entrando o verão. Então, esse negócio aí de como não consegue emprego é mentira. Consegue sim, lógico. Como a gente já disse no vídeo passado. Agora, as mudanças aí, o pessoal tá pedindo documentação. Então, dependendo da empresa, vai te dificultar um pouquinho. Mas tá precisando de pessoas, sim. E é isso, gente. Vamos morar em Gaia agora sim. Vamos fixar nossas raízes aqui novamente, né? Nada melhor do que voltar pra um lugar que você já conhece, né? Agora sim, né, gente? Não é o próximo vídeo. Já tô lá. Algarve, nova vida. Não, a gente vai tentar ficar aqui, porque a gente gosta daqui. E é isso. Mas não foi um lugar ruim lá o Cobassa, né, amor? Não. É muito gostoso também. Só que você tem que ter ali aquilo, né? Um carrinho pra você, um carrinho pro seu marido. Aí, pra ir numa farmácia, pra ir no mercado, você tem que ir ali 10 minutos, 15 minutos de carro. Então, você tem que ter. Então, é uma despesa a mais. Mas, é bom do mesmo jeito. Então, vai da sua adaptação, olha. Pessoal, olha o tamanho dessa coxinha. E, o melhor de tudo, chuta o preço. 2 euros, gente. 2 euros é essa monstruosidade, né, amor? É isso aí, gente. Muito barato. E agora, o Thiago tá chegando também. É um pastel de carne por 2 euros. Vamos ver se é bom. Se for bom, a gente mostra o lugar aqui pra vocês, viu? Se não for bom, a gente deixa quieto. É, deixa pra lá. Ó, gente, chegou aqui o pastelzinho. É daqueles compridinhos, né? Mas, 2 euros. Vamos ver se tá bem recheado, né? Vamos já provar isso aqui. Gostoso? Nossa, muito bom. Gente, ele vem bem recheado, olha. Bem recheado mesmo, gente. Por 2 euros? Tá bem bom. Rapaz, olha isso aqui. Bem recheado, gente. Uma massa fininha. Assim, sem muita gordura. Bem crocante. E, olha, bem recheado. E a carne tá bem saborosa. Vale a pena, né? 2 euros. Meus amigos. Esse aqui vai ser o point, hein? Agora só vamos ver a coxinha. Olha, gente. Aqui eles costumam comer as coisas não tão quentes. Então a coxinha não tá tão quente, né? Dito que a gente gosta. Mas vamos provar o gosto. Mostra. Olha o frango. Olha. Nossa, o sabor também tá muito bom. Filoso, hein? Sério, valeu 2 euros, gente, olha. A gente só não comeu tudo. A gente pediu um ketchup, tá esperando ainda. Mas olha. Meu amigo. Muito bom. Bem temperado, né? Ela não faltava, né? A gente tava faltando uma pimentinha, né, galera? É, coxinhazinha. Não pode faltar uma pimentinha, né? Eu quero super. Eu quero super. Olha aí, galera. Vamos embora. E, galera, olha. A gente tava passando aqui na frente do João de Deus, na paragem, né? Onde a gente morava aqui em Vila Nova de Gaia. E vimos essa plaquinha aqui, ó. Sabor brasileiro. Com pastel, pão de queijo, quibe, coxinha. Essas delícias todas. E a gente entrou pra perguntar o preço. E o melhor, gente. Vocês viram o tamanho aí da coxinha. 2 euros. O pastelzinho é, sim, um pouco pequeno. Mas 2 euros vale a pena. Porque na maioria dos lugares aqui, você vai encontrar pastel por 5 euros. 5,50 euros. Às vezes é um pouquinho mais barato, né? Mas o preço tá muito bom. Porque a qualidade é muito boa, né, irmão? Gostou? Eu gostei muito. A gente tava indo pro Pinga Doce, né? A gente não queria gastar. Eu falei, nossa, eu vi a placa. A gente viu o preço. A gente perguntou o preço. Era barato. Vamos dar uma chance que a gente ia comer no Pinga Doce, vamos comer num lugar diferente. E agora a gente gostou aí, ó. Vou virar cliente? Vamos virar cliente, né? E aqui, gente, ó. É confeitaria da Vilina, tá? Esse é o lugar aqui, ó. A fachadinha. E muito bom, gente. Recomendo. E, galera, ficou tão baratinho que a gente até pagou, né? Uma coxinha e uma Coca-Cola ali com a nossa amiga ali. Que entrou pedindo. A gente não costuma dar dinheiro, né? Mas a gente pagou. Mas ele falou, eu quero... Eu quero de comer. Eu não quero dinheiro, né? Não, então tá bom. Então aí a gente paga. É isso. A gente estivemos aqui agora no Pinga Doce. Vamos comprar algumas coisas pra fazer a nossa janta, né? E mostrar pra vocês também um dos preços de algumas coisas que a gente foi comprar. Ó, a gente vai pegar a saladinha de rúcula. É legal essas embalagens que elas já vêm lavadas, né? E prontas pra uso. Então é só abrir, temperar e comer, né? E o preço tá? Quanto? Quanto é ter esse? Vamos pegar aqui pra salada e pro cu de bolo. Que a gente pode tomar uma cerveja com cu de bolo. E, gente, olha só o preço do quilo do limão. R$3,39. Tá muito barato. Tá muito barato não, né? Mas a gente não vai pegar um quilo, né? Porque tá bom. Tá bom. Vamos pegar um leite, né? Vamos pegar um leite que já tá acabando lá em casa. Então, ele já tem R$4,00. Eu também não ligo com o negócio de meio gordo, gordo, magro. Porque é tipo leite desnatado, cebite desnatado. E eu como qualquer um. Então, o que tiver mais barato. Olha, gente, vamos pegar um sumo, né? E que legal. Do Pingo Doce, sumo de maçã aqui. Ó, R$1,10. R$1,09, gente. R$1,50, né? Eu nem sabia que tinha. Você sabia? Não, porque a gente comprava com pau, né? Sempre que tava na promoção. E agora a gente descobriu o preço da marca do meu negócio. Eu nunca tinha visto, né? Não sei se é novo ou não. Deixa aí nos comentários aí, galera. Se vocês sabem. Se é novo ou não isso. Mas eu sabia que tinha de laranja. De laranja a gente já viu, né? Mas os outros, não. Legal e barato, né? Galera, vamos pegar um pãozinho de forma. Olha. O tamanho disso aqui. São 22 fatias, ó. R$0,98. Bem barato, né? Vou pegar um chocolate também, que não pode faltar, né? Olha, de R$2,49 por R$1,74, gente. Aqui. Bom, né? Bom, esse cara é o que marca, mas tem a marca Pingo Doce também, que é bem bonitinho também. Olha, R$0,99, R$0,69. Isso é um chocolatezinho, né? E é gostoso. Sobremesa, né? Mas eu quero comer a Xuxa. E pegar um atumzinho, gente. Porque salva muito essa proteína aqui, né? E barato, gente. Quanto? R$0,88, né? E olha aí, galera. R$0,88. R$0,400 gramas de brócolis congelados. Eu gosto de pegar um pãozinho. Isso aqui é uma maravilha, né? Por conta que às vezes eu faço só um pouquinho ali com o macarrão, alguma coisa. E depois eu faço de novo. Se eu pegar aquele, já não dá pra congelar. Se você pegar o normal, né? Tem que fazer tudo na hora, né? Galera, e as carnes? A gente vai pegar um filézinho de frango aqui, ó. R$3,12. São meio quilo, quase. R$4,47 gramas. Tá bom. Isso aqui, né? Vai durar aí uns dois dias, mais ou menos. Porque a gente come bem pouco. Ó, galera. Esse não é um vídeo de mercado, mas vou mostrar aqui o preço pra vocês. Ficou R$12,50 essas coisinhas que a gente pegou. Bastante coisinha até, né, amor? Bastante coisinha aí. O preço é bom. A gente gosta de comprar no Pino Doce, no Continente. Na verdade, todos os mercados aqui tem preço bom. Depende da semana que tem promoção, né? E, ó, galera, esse aqui é o quartinho, né? Aqui já tinha um sofá-cama. Na verdade, esse colchão aqui, ele vai pra baixo, mas a gente preferiu deixar montado, né? Pra ficar mais prático, não ficar desmontando e montando todas as vezes. Tem ali... A gente não vai fechar com o cama, não. Não, não. A gente só veio pra cá pra trabalhar, ficar no quartinho. Olha, tá bem tranquilinho, né? Não tem mofo no quarto. Única coisa aqui é a janela, né? Que não é rodada dupla. Que aí, rodada dupla, não é assim que fala, né? Não sei, esqueci como é que fala. Vai ser assim. Vai ser assim. É aquela janela dupla, né? Na verdade, né? Que desce pro frio. Mas, como a gente vai entrar no verão, isso, o frio aqui não vai ser um problema, né? É isso, gente. Vamos aqui. Aí tá quebrando tudo. É, tem aqui uma escrivaninha aqui pra gente trabalhar, fazer nossas bagunças. E olha só que legal, gente. Eu comprei esse dispensador de água, só que era pra ele encaixar aqui, né? Na realidade, ele não foi feito pra esse galão de rosca, né? Eu vou ter que fazer alguma gambiarra aqui. Mas é pra gente ter água aqui no quarto, né? E se eu confiei ainda, a Maiara, ela tinha uma na casa dela. Inclusive, amiga, eu não sei instalar o negócio e o dela ficava certinho. Não sei porquê. Mas é, gente. Eu vou ter que fazer alguma gambiarra pra poder isso aqui ficar fixo. Ele até para, assim. Só que quando balança mesmo, acontece alguma coisa, ele despenca. Então, sei lá. Comprar um cano. Colocar um caninho aqui. E pra poder sempre ficar fixo. Vamos ver aí, mais pra frente, fazer alguma gambiarra. A gente ter água potável aqui no quarto. E a água aqui precisa ser só natural, né? Que a gente toma normal, né? Por conta do frio. E é isso, gente. Esse é o nosso novo quartinho. Só pra mostrar pra vocês. É aqui que a gente vai ficar durante uns meses, né? Pra juntar, trabalhar, juntar dinheiro aqui em Portugal. E é isso. Vamos ficar por aqui, né? Encerrar esse vídeo. Não sei como é que tá. Se tá longo ou não. Mas deixa aí nos comentários. Comenta é muito. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo, meus amigos.